Minhas saudações a toda a comunidade do Instituto Federal de São Paulo. Sou Paulo Fernandes, professor e ex-aluno desta casa e atual pró-reitor de administração. É com muita satisfação que venho apresentar a vocês um breve balanço desses dois primeiros anos de gestão administrativa. Antes de iniciar nosso relato, gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar a pró-reitoria de administração, a PRA. De uma forma geral, a PRA atua na gestão das áreas de orçamento, contabilidade e finanças, materiais e serviços, licitações e contratos e apoio administrativo. Isso tudo no âmbito de todo o Instituto. Com isso, buscamos apoiar e tornar viáveis as ações finalísticas do IFSP, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas como a PRA está estruturada diante de tantas demandas? Atualmente, a PRA está organizada em quatro grandes eixos administrativos, representados pelas seguintes diretorias. A Diretoria de Licitações e Contratos, dirigida pela colega Marina Milena, é a responsável pelas ações ligadas à aquisição de bens e serviços, bem como pela gestão dos respectivos contratos. A Diretoria de Planejamento e Orçamento, que tem como responsável o colega José Roberto, atua na gestão do planejamento e controle orçamentário do nosso Instituto. A Diretoria Administrativa, dirigida pela colega Regiane Aparecida, é a responsável pela gestão dos transportes, pela manutenção predial, pelo almoxarifado, pelo patrimônio e por passagens em diárias. Enfim, pelo apoio administrativo às ações do IFSP. E, por fim, a Diretoria de Contabilidade e Finanças, sob a responsabilidade do colega Robson de Oliveira, atua na gestão contábil e financeira, além da conformidade de gestão. Em breve, nossos diretores divulgarão outros vídeos com mais detalhes sobre as equipes, o trabalho e os planos de cada diretoria. Norteados pelas diretrizes recebidas do reitor, o professor Modena, procuramos pautar nosso trabalho nos princípios da democracia, da transparência, da humanização, sem nunca esquecer os avanços na eficiência e os princípios legais da administração pública. Apesar dos enormes desafios impostos pela expansão do IFSP e daqueles inerentes ao serviço público, a equipe da PRA acredita ter colaborado significativamente para os avanços conseguidos nesses dois primeiros anos de gestão. Como exemplo, podemos citar a eficiência que alcançamos na execução do orçamento. Em 2014, conseguimos aplicar mais de 99% da cota orçamentária recebida, o que viabilizou a plena aquisição de materiais e equipamentos, contratação de serviços, obras, bolsas para alunos e servidores, entre outros insumos necessários à manutenção e ao crescimento do Instituto. Esse indicador reflete o uso eficiente do dinheiro público e somente foi conseguido graças ao trabalho colaborativo com os campos e com as demais pró-reitorias e também ao empenho e competência técnica da nossa equipe. É igualmente importante ressaltar que, nesse período, passamos pelo rigoroso crivo da CGU e da nossa auditoria interna e tivemos as contas aprovadas com plena regularidade. A primeira ação importante de reestruturação foi a transposição da Diretoria de Gestão de Pessoas, transferindo sua subordinação da PRA para a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Essa mudança teve como objetivo proporcionar um enfoque mais estratégico à gestão de pessoas. Com isso, a PRA pôde concentrar seus esforços nas ações essencialmente administrativas. Com essa mudança estrutural, foi possível adequar nosso organograma, corrigindo, com isso, várias lacunas existentes na prestação de serviços essenciais. Este sempre foi um problema importante na nossa instituição e que parecia não ter solução. Com o objetivo de simplificar e agilizar os trâmites administrativos, estamos continuamente reestudando os processos, tanto que já temos boa parte deles padronizados. Numa parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, a Diretoria de Infraestrutura e a Procuradoria Jurídica, estamos iniciando a implantação de um programa que tem como meta a tramitação eletrônica e digital de processos administrativos. Além da consequente agilização desses processos, espera-se obter uma significativa contribuição para a sustentabilidade, com a redução do consumo de papel e insumos de impressão. Concomitantemente com as tarefas rotineiras, nossa equipe ministrou diversas capacitações e encontros, tanto presenciais quanto à distância. Elaboramos um vasto material didático em forma de manuais, orientações, comunicados e até videoaulas, que foram desenvolvidos em parceria com a Diretoria de Educação à Distância. O material produzido é disponibilizado também na nuvem do IFSP. Uma das diretrizes emanadas pela Reitoria diz respeito à gestão transparente e participativa. Uma mudança importante foi a prática da divulgação ampla e irrestrita de todo o orçamento do Instituto. Hoje, qualquer servidor pode visualizar o orçamento dos campos e da Reitoria na nuvem do IFSP. Demos plena publicidade não somente ao orçamento, mas também aos nossos atos administrativos. Adotamos como prática rotineira a discussão e negociação prévia de importantes decisões administrativas com os campos, por meio do Colégio de Dirigentes e outras representações. Assim tem sido também com os critérios para divisão do orçamento e outras medidas de maior impacto. Nesses últimos dois anos, avançamos significativamente no modelo de gestão descentralizada. Visando uma gestão administrativa autônoma e democrática, nesses dois anos o Reitor delegou mais poderes aos diretores de campos. Com isso, foi possível agilizar os fluxos e melhorar o atendimento às necessidades regionais, uma vez que os próprios campos passaram a tomar importantes decisões administrativas e realizaram os respectivos procedimentos. A busca pela melhoria nas relações do trabalho é uma diretriz constantemente enfatizada pela nova gestão. Não basta apenas atingirmos bons resultados em termos de eficiência. Logo no primeiro diagnóstico, foi detectado um cenário carente nessa área. Assim, procuramos estimular um ambiente favorável ao respeito, a cordialidade, a solidariedade e a confiança mútua entre nossos colaboradores, estendendo esse clima positivo também aos clientes internos e externos à PRA. Praticamos intensamente a troca de experiência com instituições co-irmãs. Mais recentemente, tivemos a satisfação de saber que fomos considerados referência nacional no modelo de gestão descentralizada, motivo pelo qual temos recebido a visita de colegas de outros institutos e universidades federais. Todos os avanços registrados nesses dois primeiros anos de gestão somente puderam ser alcançados graças ao empenho de nossa equipe e ao apoio irrestrito que recebemos da reitoria, das pró-reitorias e dos campos, enfim, dos quase 4 mil colaboradores dessa casa. Não poderia deixar de mencionar o relevante trabalho desenvolvido pela professora Luz Marina, que esteve à frente da PRA no primeiro ano dessa gestão, bem como dos demais colegas que por aqui passaram e deixaram seu legado. Muito foi realizado nesses dois anos. Porém, estamos conscientes de que ainda há muito a ser feito na busca pela excelência. Para conhecer melhor o nosso planejamento, recomendo a consulta ao PDI disponível no site do Instituto. Em nome do time da PRA, agradeço pela atenção de todos vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.